Tenerê 250 depois de rodar por 12 países, como foi? Dali, hermanos! Hoje eu estou aqui em Pires do Rio, numa linda cidadezinha no interior de Goiás para falar pra vocês como ficou a minha Tenerê 250 depois de 27 mil quilômetros por 12 países numa expedição América do Sul. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso amigo Romildo Escanferla, lá de Barra de São Francisco, Espírito Santo, valeu! E muitos concordaram e curtiram aí o comentário que ele fez no meu vídeo anterior sobre por que viajo sozinho. Dá uma olhada lá e vamos lá! Pra quem está chegando agora, eu fiz uma expedição por todos os países na América do Sul de moto, solo, em três partes, sendo que nessa terceira e última parte eu fiz com a Tenerê 250 por 12 países. Sempre que vou fazer uma expedição, meus planejamentos, tanto financeiros como no resto, começam bem antes e um deles é a escolha da melhor moto para aquela viagem em questão. Sempre preferi fazer com motos novas e pequenas, por quê? Não é errado você ir com a sua moto antiga, eu não curto esse termo de velha, né? Moto velha não. Mas motos antigas, por mais que você dê um bom trato nela, troca tudo, manutenção geral, né? E tal, sempre vai haver aquelas peças íntimas que ainda estão originais e pode dar final de vida lá no deserto da vida e você estará com sério problema. Então o que eu faço é comprar uma moto nova, desde que seja pequena, mais barata, amaciar bem o motor dela, que não seja no estilo CGZero da vida, né? E bora rodar. Assim eu fiz com essa tenere também, depois de uns 8 mil quilômetros rodados eu fui. Porque se tiver de dar algum problema de fábrica, já teria dado nesse período de 2, 8 mil quilômetros de amacinhamento. E algumas peças ainda, as originais que precisa de reposição, daria para ir e voltar sem precisar trocar no caminho, né? Para isso você precisa fazer alguns reforços, acessórios na moto. Não basta só você comprar uma moto e ir embora. Precisa conhecer muito a sua moto e ir nos fóruns, ver sobre os pontos negativos, se há algum problema crônico em geral. Eu fiz uma série de 6 vídeos da Tenerife 250, que está aí no meu canal. Dá uma pesquisada aí, o que você acha? Lá especifico todas as alterações e adaptações que fiz. Cada acessório foi pesado e catalogado. Por mais que pareça que eu carrego muita coisa, o povo gosta muito de julgar e criticar a bagagem dos outros, né? Sem ter noção nenhuma da viagem. Mas tá, caso se interesse sobre esses acessórios e adaptações que tive que fazer nessa moto especificamente, estão nessa série de 6 vídeos aí. Não vou detalhar agora não, para não fugir aqui do assunto, né? Porém, como é uma trip longa, tem que levar em conta alguns fatores, como peças sobressalentes. Você precisa conhecer da sua moto quantos quilômetros que dura algumas peças e fazer em sua conta. Assim saberá o que precisa levar, porque carregar toneladas de peças desnecessárias pelo caminho não é nada inteligente, né mano? Por isso um bom planejamento, para saber de tudo isso. No meu caso, eu rodei vazio o máximo que consegui. E mais perto da fronteira, já pesquisei ontem onde comprar, eu comprei as coisas que eu precisava. Tipo, relação completa, filtro de óleo que é pequenininho, não tem volume, é o filtro de ar, tudo original. Certas coisas, eu não compro paralelo, não. Não é questão de ser rico, de ser barão, bobagem de um hater falar isso. Isso é questão de planejamento. Eu nunca tive problema com motos em minhas viagens, porque sei fazer um bom planejamento antes de ir. Manutenção, checklist sempre, né? E bora rodar. Pelo caminho, você não vai ficar na mão também não. Não é assim. Tem oficinas para todo lado. Mas o modelo da Tenerê 250 por lá é antigo. Então você tem que saber quais peças sobre essa lente vai poder usar por lá ou levar daqui, né? Para carregar o mínimo de volume e peso. Tem que saber de tudo isso. Pneus, por exemplo. O povo tem mania de fazer aquela famosa pergunta, né? E se o pneu furar? Gente, pneu furado é o menor dos seus problemas. Furou, é só remendar. Hoje em dia tem muitos kits de reparo inteligente. Isso é detalhe bobo. No meu caso, eu coloquei logo um Mitas E07 e câmara reforçada Mitas. A única com classificação TD6 no mundo. Não tive problema algum. Está aqui até hoje. É um pneu da República Tcheca. Comprei na Moto Raiz Curitiba. Pessoal bacana. Gostei tanto que vou para o outro igual depois que acabar esse aqui. Mas por que esse? Por conta do meu roteiro. Como atravessei selva da Guiana Inglesa, deserto de Uribe, atoleiros, etc. Eu precisava de um pneu desse nível. Por isso o planejamento. Saber onde será seu roteiro determina qual pneu você deva usar. Misto ou só asfalto. Nada de levar pneus amarrados na moto, não. Isso é bobagem. E dá multa para entrar em alguns países, inclusive. Só pesquisar aí. Tem lugares para comprar pneu por toda a América do Sul, cara. No meu caso, eu despachei os Mitas lá para Belém e fui rodando com os originais até lá. Aí eles chegando os originais careca lá. Depois troquei pelos Mitas. Porque de lá em diante eu já iria pegar off-road já com Mitas novo na moto. Quando você vai viajar assim, deve-se ter noção que a moto é a extensão da sua vida. Novamente, não estou aqui dizendo que devemos cair no ridículo de endeusar a moto. De meu amor, minha vida. Não, isso aqui são bens materiais, supérfluos. Não é um filho, mas para cuidar dela como o bem material que está assegurando a sua vida. Que Deus lhe concedeu, inclusive, para a realização do seu sonho. Então, o esquema é tratar a moto com mais cuidado. Nada de ficar forçando desnecessariamente. De chegar no limite da moto sem noção. É algo parecendo um CG Zero. A pessoa anda socando a moto, sovando. Tudo isso leva a desgastes prematuros de várias peças que poderão te dar problemas lá no U do mundo. A Tenerê 250, como eu já disse na série de seis vídeos aí, né? É uma moto com pontos positivos e negativos, como quaisquer outras motos, cara. A não ser para os fanboys, né, mano? Para a fanboy, a moto é perfeita e não me fale mal dela, não, mano. Dentre eles está esse fraco motor, com baixa potência. Isso nas altitudes afeta muito. Tinha hora que eu viajava de segunda, terceira marcha. Mano, se eu engatava a quarta, ela morria. Tá louco. Mas tem que tolerar, né? Eu já sabia disso. Baixo quilômetro de autonomia por dia aqui é normal. Entre 200 e 600 quilômetros no máximo. Eu acho que o máximo que eu rodei num dia foi 950 quilômetros no primeiro dia. Que tive que acampar no mato lá, foi bem punk. Foi doído. Por que escolhi ela, então? Peso principalmente, atravessar selvas, deserto, atoleiro, sozinho com moto grande. É burrice, mano. Colocar no avião, no navio, tudo é por peso. Economia. Durante essa expedição, no geral, ela fez 29 quilômetros por litro. Porque a gasolina lá pra fora é muito melhor, né, cara? Principalmente as clandestinas de R$1,00 lá na Venezuela, no norte da Colômbia. Aquilo é uma gasolina de responsa, mano. Não essa garapa que a gente tem aqui. Tá louco. Economia também no quesito de peças, né? Da própria moto, a revisão, antes e depois, tal. Isso tudo leva em conta. Durabilidade. É uma moto que já tem um histórico de durabilidade no geral. Não quer dizer que tenha seus problemas crônicos. Mas não tive. É creio. Eu não iria com outro estilo. Não corre. É um fator muito interessante. Além de nunca ter problema com excesso de velocidade, você vai aproveitar muito mais o regionalismo, paisagem. Isso é vida, mano. Claro que tem o outro lado disso também, né? Às vezes você tá cansado, quer chegar logo no destino e tá muito longe, aquele retão. E aí você vai exigir da moto, cadê motor? Né? Foda. Tá, mas e como ficou a moto depois da viagem? Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, como não tive problema algum, ela chegou de boa. Assim como todas as outras motos que eu já fui. Claro que precisando de uma boa revisão para troca de muitas peças de manutenção. Normal mesmo. É ter noção que ao chegar e sair, você vai precisar gastar com a revisão geral, né? É outra vantagem de uma moto pequena. Custo e manutenção. Se eu tivesse ido com uma 1.200 ou uma 600 que fosse, era muito mais caro. É, mas há aqueles que não se preocupam com problemas nenhum, né? Não faz nada disso, nem na saída, nem na chegada. Tipo, tá nas mãos de Deus. Os desleixados que vão só no estilo, foda-se, né? Foda-se, 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 foda-se. Não, tô fora dessa companhia aí, pode ir sozinho. Outra coisa que não se deve preocupar é com a questão da estética, cara. Eu não curto muito esse lanche de flanelinha, não. Moto limpinha, tudo brilhando. Mano, é legal, tá? É bonito se ver. Eu sempre, quando eu peguei, eu já fiz isso também e tal. Mas é pra usar. E se coloca na chuva, é pra se molhar. Isso é só um bem material. Lavou, tá limpinho. Quebrou, arruma. Não é samambaia, não, mano. Nessa parte, ela chegou bem detonada. Mas eu já sabia disso. A Tenerê, ela tem um histórico de qualidade muito ruim. Nos cromo, tinta, em ferruja, fácil. Desbota, encarde, descora, oxida, né? Ainda mais quando passa por salário, chuva, toleira, etc. Esses trens, detona mesmo essa parte aí. Moto precisa ter manutenção em dia. Assim você vai ter cuidado com a sua vida e a dos outros. Ter coisas pra status não é pra mim, não. Status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é, né? Meu dinheiro não é lixo. E acredito que o seu também não seja. Então vamos ser felizes com o que tem. Ter peças, equipamentos melhores, não é ser rico, é saber fazer planejamento. Que, aliás, eu estou fazendo um outro vídeo que eu dei de lançar em breve aí. Como conseguir patrocínio e dinheiro para viagens. Fique ligado aí, se inscreva no canal que vocês vão estar por dentro do assunto aí quando lançar aí, né? E essa é a estação ferroviária aqui de Pirido do Rio. Eu fico olhando pra esses lugares assim. Eu fico fascinado pela história, né? A cultura, a parte que tem do passado isso aqui. Imagina a movimentação nos anos 30 aqui. Minha família por parte de mãe aqui. Então eu tive a minha infância aqui. No mais é isso. Qualquer moto, viagem, gente. Depende de você, do motociclista, né? Me perguntam se eu ia novamente com a Tenerê 250. Sim, faria tudo novamente. Foi a moto perfeita pro meu roteiro. Esse último que eu fiz, né? Eu não tenho planos de trocar a moto por agora. Não porque eu amo a moto, eu gosto da moto. Mas porque é questão financeira mesmo. E tem todo aquele lance de vender e comprar. Isso é um saco, né, bicho? É muito trabalho pra montar, acessórios, aquela coisa toda, né? Até mesmo porque eu tenho outros planejamentos que em curso. E talvez eu vou precisar do dinheiro dela. Não sei, deixa rolar. Isso é com Deus. Que Deus mandar, tá junto aí. Valeu, obrigado a você pelos vídeos aí. Se puder curtir aí, se inscrever no canal, eu agradeço. Valeu, meus amigos, meus brothers.